Oi, meu nome é Adelos Matheus e hoje eu vou apresentar pra vocês o Guia Youtuber. Tem muita gente se perguntando aí, como é que eu vou receber os meus pagamentos? Como é que geram meus lucros, minhas receitas para ganhar dinheiro e ficar rico e comprar putas? Bom, um bagulho é muito simples e o vídeo vai ficar um pouco curto e eu vou explicar pra vocês como é que são geradas suas receitas e como vocês podem receber o seu pagamento. Primeiramente, pra receber o seu pagamento, vocês precisam ter uma conta no Paypal. O que é conta Paypal? Primeiramente, você entra no site paypal.com e faz uma conta. Nessa conta, você coloca uma conta bancária, coloca um cartão de crédito. Isso aí é uma parte que não cabe ao vídeo explicar. Aí vocês procuram no YouTube aí como criar uma conta Paypal. Aí vocês vão lá no painel da sua network e coloca lá o seu e-mail Paypal e pronto, cara. Você já vai estar recebendo o seu dinheiro e isso aí é coisa simples. É só ter uma conta Paypal, criar uma conta Paypal, atribuir no seu painel da sua network e é simples, é GG. Agora, como é que minhas receitas são geradas e como é que acontecem esses bagulhos de dinheiro? O que é CPM? O que é RPM? Primeiramente, CPM 22 é uma banda. Não. Vamos abrir um parênteses aqui. Tem gente que reclama porque acha assim, caraca, velho, eu recebi mais de 4 mil visualizações no meu vídeo e eu só recebi 10 centavos de... ...rentabilização? Existe uma diferença entre visualização e visualização monetizada. Agora, por que as 4 mil visualizações não podem ser monetizadas? Simplesmente porque as pessoas... As pessoas costumaram usar um aplicativo chamado Adblock que acaba fodendo todo mundo que cria conteúdo pra internet. Esse Adblock impede com que abram anúncios em vídeos, em sites e... Ou seja, se você aí quer apoiar algum youtuber e quer incentivar a fazer mais vídeos pro YouTube, mano, desative seu Adblock aí no YouTube que é nóis, GG, é easy. Agora vamos pra parte que importa. Vamos fechar o parênteses e vamos voltar pra onde importa. Vou explicar tudo com um simples cálculo. Você vai pegar suas visualizações monetizadas, multiplicar pelo CPE... Eu tô vendo aqui. Eu sou ruim em matemática, caralho. Vai bater em mim? Suas visualizações monetizadas, multiplicar pelo seu CPM, multiplicar pelo 0,55 e multiplicar pelo seu Heavy Share. Ou seja, o que é Heavy Share e o que é esse 0,55? 0,55 é o que o YouTube consome dos seus lucros. Caralho, tô suando, leio. E esse Heavy Share é o que você ganha na sua network, o que elas lhe oferecem. Ou seja, se meu Heavy Share é 65%, eu vou fazer o seguinte, ó. Visualizações monetizadas vezes CPM vezes 0,55 e vezes 0,65, que no caso foi o exemplo da minha Heavy New Share. Agora o que é CPM? CPM, pra quem não sabe, vou abrir outro parênteses aqui, é clique por mil visualizações. Isso aí é o YouTube que atribui, infelizmente, nos três primeiros meses de cada ano, esse CPM cai, o número cai drasticamente e varia de cada canal e varia de cada criador de conteúdo e depende do YouTube, varia de países também, ou seja, isso aí é uma coisa que não dá pra ser mudado. Ah, e como eu sei qual é o meu CPM? No seu painel do YouTube, você pode clicar em Analytics e depois em Desempenho do Anúncio e lá vai tá CPM baseado em Reprodução, se eu não me esqueço aqui, né? Mas você também pode baixar também o aplicativo no seu celular, o aplicativo chamado Estúdio, deixa eu ver se tá focando aqui. Estúdio de Criação, ô, meus dados aqui, ei, ei. Ah, vai ter assim lá embaixo, você clica em Analytics nesse aplicativo e clica em Ganhos e lá embaixo vai ter Principais Países por CPM e lá vai tá o seu CPM. Vamos fazer agora uma explicação final pra fechar isso tudo aqui, ó. Vamos supor que eu tive 12 mil visualizações monetizadas, a gente coloca aqui 12 mil visualizações monetizadas vezes o CPM, que no caso, vamos dar um exemplo aqui de 50 centavos, 0,50 centavos, dá igual a 6, 6 dólares. Esses 6 dólares é o que vai aparecer no seu painel do YouTube como ganhos, mas o que você vai retirar pra sua conta não é esses 6, completamente 6, porque ainda você vai ter que multiplicar pelo que o YouTube vai retirar de você e pelo que você vai ganhar da sua network, que no caso é 0,65, porque 65% você coloca tudo em um número decimal, vezes 0,65, que é no caso o negócio da network. Ou seja, desses 6 dólares você vai tirar ao todo 2 dólares e algumas coisas, por causa dos impostos e não sei o que, que o YouTube code e tudo mais. Espero que você tenha entendido, qualquer dúvida deixa aqui no comentário. E se você não tem network, mano, a Free no Brasil, a MG no Brasil tá todo mundo de braços abertos pra receber a voz. Com a gente você não tem contrato travado, você não tem ganho mínimo pra você receber, então, mano, vem porque você vai ser livre. Tamo junto, aqui embaixo tá meu canal e tá também o link de formulário. É nóis, espero que vocês tenham entendido. Deu um ponto de trabalho pra me decorar esses caras e tudo aqui. Estou suando, estou suando. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!